1, 2, 1, coloquei lá no mar de zero. Ok? Chegando ali. Vamos passar agora de novo lá de tudo isso? Vamos tentar fazer essa vez. Vamos falar a abertura. Você vai fazer o quê? Não se desespera de chegar ao outro lado. Chega, né? Faz aquele pouso suave. Não pouso, vai! Não, tá? 7, foi o quê? Vem isso. 1, 2, 3, viradinha pra frente. 1, 2, 3, viradinha pra frente. 1, 2, 3, viradinha pra frente. Ela vai ouvir. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Só de mirar. 1, 2, 1. Agora vamos fazer uma força. Vamos trabalhar. Ó, tá preparadinho primeiro? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.